Você é vigilante e está chegando o dia de você tirar as suas férias e vem aquela dúvida na sua cabeça. Será que a empresa pode descontar o adicional de risco de vida das minhas férias, já que eu não vou estar trabalhando? Quer saber? Então vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP. E hoje eu vou tirar uma dúvida que é comum de vários profissionais da área de segurança privada. E essa dúvida não é só dos profissionais de segurança privada não, tá? Muitos donos de empresas, diretores, gerentes têm essa dúvida aí. Será que quando o vigilante entra de férias, a empresa tem que pagar o adicional de risco de vida para o vigilante, visto que ele não vai estar trabalhando naquele período? É, meu amigo, essa dúvida aí é uma dúvida comum dos dois lados. Mas sim, a empresa tem que pagar para o vigilante o adicional de risco de vida nas férias dele também. Porque as férias é você pegar o que você recebeu durante o ano, tá? E dividir isso por 12 e dar mais um terço do valor que foi o montante ali durante esses 12 meses. Assim também funciona com o 13º. Então, quando você faz extra, você tem bastante extra no seu contra-cheque, tudo isso incide nas suas férias, no seu 13º. Então, não é você pagando um mês a mais. É você pegar o montante que foi pago nos últimos 12 meses, dividir por 12 e, no caso das férias, aplicar ali mais um terço em cima desse valor. E eu vou mostrar para você aqui que eu não estou falando coisas da minha cabeça, não. Isso é coisa de lei, tá? A lei que diz isso. Eu vou te mostrar aqui dentro do site aqui, muito interessante, que é o site JusBrasil. E aqui eu vou mostrar para você que essa é uma dúvida comum, não só dos profissionais de segurança privada, mas também de quem contrata. Isso aqui é relatando aqui para qualquer área que paga adicional de risco de vida. Aqui é uma pergunta que foi feita para os advogados aqui do JusBrasil, que é um site aqui de justiça, tudo que é relacionado a processos, etc., você encontra aqui no site JusBrasil. Então, aqui é a pergunta. Como fica o pagamento do adicional de periculosidade e insalubridade nas férias dos empregados? Aí vem a pergunta, né? Meu empregado recebe adicional de insalubridade ou periculosidade e entra de férias. Posso suspender o pagamento desse adicional? A resposta é não. Como eu disse para você, essa não é uma dúvida só dos vigilantes, tá? Tem muitos empregadores aí que têm essa dúvida. Mas, doutora, se o empregado não está trabalhando em ambiente insalubre, periculoso, por que terá direito ao adicional? Calma, não é bem assim. E aqui ela vai explicar mais ou menos o que eu falei. Nas férias, a regra é que o empregado recebe a remuneração acrescida de um terço. Para os adicionais de insalubridade e periculosidade, a CLT traz um regramento específico, já que o pagamento desses adicionais pode decorrer de modo variável durante o ano. Artigo 42 da CLT, parágrafo 5º e 6º, descreve que o empregador deve pegar os últimos 12 meses antes das férias e fazer o cálculo da média de pagamento adicional de insalubridade ou periculosidade. Temos, por exemplo, e aqui ele dá um exemplo para você chegar à média, mas muito mais fácil, é você pegar quanto que aquele funcionário, o vigilante recebeu ali durante os últimos 12 meses, somar esse valor e dividir por 12. Vai te dar a média de quanto que ele ganhou, acrescenta um terço no caso das férias, e por isso que o valor do adicional entra nas férias e no 13º. Então, meu amigo vigilante, eu te digo, se a empresa está descontando de você adicional de risco de vida nas férias, esse valor tem que estar lá. E se não estiver, ela está fazendo errado, tirando de você um direito. Na verdade, não é nem o valor do adicional de risco de vida, é o montante que você fez durante todo o ano. Então, não pode você, nas férias, você receber menos do que você recebeu durante todo o ano de salário. Você tem que receber aquela média que você recebeu durante todo o ano, acrescido ali de um terço, um terço. Pega o seu salário, pega esse montante aí, vamos lá. Quanto você fez durante 12 meses? Divide por 12. Esse é o montante. Pega esse montante, divide por 3. Esse dividido por 3 vai dar um terço. 3, um terço, é a terceira parte, ter esse montante. Então, você vai receber esse montante mais um terço. Deu para entender? Meio complicado. Mas não é complicado, é só você pegar tudo que você recebeu durante 12 meses, você vai somar, vai dividir por 12. Essa é a parcela que você recebe de férias. Você vai pegar esse valor que foi dividido por 12, divide por 3. Então, vai dar o valor... É simples, tá? Vamos lá, é simples, não é difícil. Você vai pegar... Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Os 12 meses que você trabalhou, vai dividir por 12. Vai dar um montante, tá? Esse é o valor das suas férias. Só que você tem um terço aí para receber. Então, você divide esse montante aí, que foi o resultado da soma dos 12 meses dividido por 12. Você vai dividir por 3 para dar um terço, tá? Então, é esse valor final que você recebe. Rapaz, ensinar matemática não é comigo, não. Eu acredito que você entendeu que foi fácil de entender. Mas é isso, cara. É você receber a média do que você recebe no mês ali, né? Você tem que tirar a média, né? Soma tudo o que você fez. Vou começar tudo de novo. Você vai somar tudo o que você fez durante o ano. Você vai pegar os últimos 12 meses, vai somar, vai dividir por 12, vai dar média. Bem, para parar de ser engraçado e agora ser bem prático mesmo, você vai aprender de uma vez por todas como calcular as suas férias. Olha aqui comigo, ó. Como eu te disse, as suas férias é o valor total de tudo o que você fez durante o ano, tá? Tudo o que você fez. Então, se você teve extra nesse ano, se você fez FT, se você teve alguma crescima a mais, qualquer benefício que você teve a mais em valor real aqui dentro do seu contra-cheque, vai cair aqui, você vai somar com tudo o que você fez e você depois vai dividir por 12 para você ter um valor total. Você vai entender agora. O Otávio de Janeiro, você fez ali, você tirou 3.100 reais de salário. Em fevereiro, melhorou um pouquinho, você fez 3.250. Em março, 3.120. Abril, 3.320. Em maio, foi melhor um pouquinho para você, você fez 3.800. Em junho, já começou a melhorar ainda mais, você fez bastante FT, então você tirou ali 4.200. Em julho, você fez 3.100. Em agosto, você fez 3.920. Também foi um mês bom, né? Setembro, 3.150. Outubro, 3.250. Novembro, 3.100. Dezembro, 3.025. E agora, você vai ter que pegar todo esse valor, você pode ver que cada mês você tem um valor diferente, mas é o valor que está no seu contra-cheque, ali já está o adicional de risco de vida, intra-jornada, extra, por isso que cada mês tem um valor diferente, você fez bastante extra, você ganhou mais. Então, as extras também incide aqui no seu valor de férias e no seu décimo terceiro. Então, para você chegar ao seu valor das suas férias, você vai ter que somar tudo que você ganhou durante o ano, você vai ter que pegar todo o seu ganho durante o ano e vai ter que somar. Então, nesses 12 meses passados, que é o referente das minhas férias, eu vou somar. Então, se eu pegar esse valor fictício aqui, se tivesse sido um vigilante, tivesse trabalhado esses 12 meses, somando esses 12 meses, daria aqui R$40.435. R$40.435 é a soma disso tudo aqui. Então, agora eu já tenho o valor total, agora eu tenho que dividir por 12, porque cada mês aqui você vê que tem a sua particularidade, tem mês que eu ganhei mais, tem mês que eu ganhei menos, tem mês que teve mais extras. Então, agora eu tenho a soma, divido por 12. Então, se eu pegar R$40.435, que é o total que eu ganhei no ano, dividido por 12, eu vou ter aqui R$3.369,58. Agora eu tenho o valor das minhas férias. O valor das suas férias não é o valor do seu salário, é o valor de tudo que você ganhou ano passado, somado e dividido por 12. Então, você tem aqui os R$40.000, que é a soma disso tudo aqui, deu R$40.435,00, dividido por 12, eu tenho aqui R$3.369,58. Só que agora tem que adicionar um texto em cima disso. O que é um terço? Um terço é esse aqui, esse valor aqui das suas férias, dividido por 3. Então, você vai ganhar o valor das férias, mais um terço. Então, para chegar ao valor de um terço, eu vou pegar aqui o valor das férias, que deu R$3.369,58, vou dividir por 3, vai dar R$1.123,00. somado com R$3.369,58, vai te dar o total aqui de R$4.492,77. Então, não vai vir no seu contra-cheque adicional de risco de vida, intra-jornada, qualquer outro tipo de valor, porque esse valor já estava embutido aqui, no valor do mês. Então, ele pega o valor do mês. Então, por isso que você recebe, sim, a sua intra-jornada, o seu adicional de risco de vida, nas suas férias, porque as férias é calcular em cima disso, não em cima do seu salário e benefício, em cima de tudo que você ganhou do mês, fazendo todos esses cálculos aqui, meio confusos, mas fáceis de fazer, você consegue fazer isso aqui facilmente, e agora eu espero que ficou mais claro para você, deixou de ser engraçado, e ficou bem prático. Deu para entender? Não. Matemática, você aprende aqui também, no canal Vigilante QAP. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes, toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo, uma promoção super especial, onde eu vou te dar 200 reais de desconto, no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais, com certificado, e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição, e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes, que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição, e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal, que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário, também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.